Não, eu não consigo imaginar, todo mundo que vem aqui que já participou do BBB fala assim, só quem já participou, a gente se olha e entende o que sentiu. Porque assim, a gente de fora fica tipo, vai, faz aquilo, não, faz aquele outro, faz aquele outro. No, no, na sua edição, você entrou pensando tipo, teve alguém que você, você assistia sempre o BBB? Sim, muito. Teve alguém que você falou assim, ah, eu me inspiro nessa história, vou mais ou menos por essa estratégia, você deu uma estudada, você simplesmente se jogou. Tipo assim, eu sabia, eu não sou uma pessoa muito, é, de organizar, é muito estratégica, eu não sou muito estrategista, nunca fui. Então, eu sabia que esse caminho eu me perderia, se eu tentasse fazer, eu sabia que eu me perderia. O meu rolê foi, eu só tenho quem eu sou, se isso for suficiente para ganhar, ok, se não, eu não tenho mais, eu não tinha como fazer estratégia, eu sou péssima em prova, eu sou péssima em, 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 em articular as coisas. Então, eu só apostei no que eu era, se isso for suficiente, ok, se não for, é o que eu tenho. Não, é, tem alguns, é, algumas pessoas do BBB que eu admirava mais, que eu tinha uma admiração e tal, pela trajetória, mas eu não foquei em nenhum comportamento. Sim. Porque eu não saberia, você se perde, eu sou perdida, eu esqueço uma coisa, eu sou atrapalhada, eu ia só me ferrar. Então, eu apostei só nisso. Tem trajetórias que eu admiro demais, várias aí, mas não pensei nisso, estratégia nenhuma, nenhuma, só fui eu e rezei para ser suficiente.